Música Música Ô European Ô Gotão Ô Gotão Ô Gotão Serol em dobro Serol em dobro Serol em dobro Curotão Isso aí compadre Tá ligado todas as áreas Mais ou menos assim Juramento Alvin tem para pedro E lá do Pinheiro amigo já chegou Eeeh Eeeh Erosene E o Mudo São Carlos Joditu E também vem o Magaco O Aguapora e o Quintungo Já chegou Vila Alianta Campo Grande A Casa Branca A Balor Venha nesse último maneiro Oh, manda um abraço Pra Vila do Pinheiro De Cavaltante a Primavera Meu irmão Urubu é meu amigo A de eu morar no coração Mas vem zoar Vem zoar meu amigo Vem zoar Vem zoar meu irmão Esse é o rap da amizade Esse é o rap da amizade Sangue e pau E vai ficar bem amacado Dentro do seu coração Sou MC Cruel e vou dizendo Oh, mas com a comunidade Sigo vivendo Vem a chuchuca Vem pôr tranca Vem zoar Vem zoar No baile da pedreira E sangue e pão Que vai ficar bem amarcado Dentro do seu coração E dentro do seu coração Agora que era o filhinho Sacode o rio inteiro Balançando com o poção E abalando os banquinhos Vale o gotão Sacudindo o galerão Vamos puxar o seu trem Esse baile é nossa trem Vale o gotão Sacudindo o galerão Vamos puxar o seu trem Esse baile é nossa trem Vamos puxar o seu trem Esse baile é nossa trem Agora que era o filhinho Sacode o rio inteiro Balançando com o poção E abalando os banqueiros Vamos para o baile Porque hoje é nosso dia Chegou o fim de semana O funk só alegria Pode ser na favela No salão ou no morrão Só quero me divertir Junto com o jovem geral Aconteceram o filhinho Aconteceram o filhinho Sacode o rio inteiro Balançando com o poção E abalando os banqueiros Aconteceram o filhinho Sacode o rio inteiro Balançando com o poção E abalando os banqueiros Vamos para o baile Porque hoje é nosso dia Chegou o fim de semana O funk só alegria Vamos para o baile Porque hoje é nosso dia Chegou o fim de semana O funk só alegria Música Agosteceram o filhinho Sacode o rio inteiro Balançando com o poção E abalando os banqueiros Agosteceram o filhinho Sacode o rio inteiro Balançando com o poção E abalando os banqueiros Música O boxeiro é um papel, te dá logo o meu quão O O Hoje é noite de grande duelo. Dá um gás aí. E a noite de grande duelo. 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 É nóis É só um estorbo 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 É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Minha facção É o bonde de Deus É só blindão O justo fortalece os seus Se liga rapaziada Essa é que é a parada Batra o fiel Sinistro na baixada Batra o fiel Meu mano pode crir Minha facção Fortalece você É pra você ver E pra se ligar Só coloque a mão Onde tu alcançar A ideia é firme Mano o papo é reto Seja humilde Não se preage pelo sucesso Plante o respeito Pra ser respeitado Quem tem fé em Deus Caminha lado a lado Minha facção É o bonde de Deus É só blindão O justo fortalece os seus Se liga rapaziada Essa é que é a parada Batra o fiel Sinistro na baixada Mandeira de caxia Corte oito lixão Vila operária Parque da gestão Parque Araru Amalote Quinze Pantanal Jardim Primavera Vigário Geral Dique Paró Peba Gogó De chão João Vila Norma Light E o Xabadão Porque Mendes Lixão E o Dique De jardim Coração Vibrante A bachada É assim Minha facção É o bonde de Deus É só blindão O justo fortalece os seus Se liga rapaziada Essa é que é a parada Batra o fiel Sinistro na bachada Batra o fiel Sinistro na bachada Batra o fiel Sinistro na bachada É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Que fazia o lagatixa Você fica admirado Porque só tem filézinho Com o seu corpo Carado Se pegando até o chão Descendo que eu quero ver E no seu lindo gingado Faz geral enlouquecer Ela empina Rebola Faz o baile abalar Tem gata gostosa Botando pra recebrar Bota o dedinho Na boquinha Vai descendo de ladinho E moro é nóis É nóis na fita Eu passo o ser alquimim Bota o dedinho Na boquinha Vai descendo de ladinho E moro é nóis É nóis na fita Eu passo o ser alquimim No baile do lagatixa Você fica admirado Porque só tem filézinho Com o seu corpo Sarado Requebrando até o chão Descendo que eu quero ver E no seu lindo gingado Faz geral enlouquecer Ela empina Rebola Faz o baile abalar Tem gata gostosa Botando pra requebrar Bota o dedinho Na boquinha Vai descendo de ladinho E moro é nóis Na fita Eu passo o ser alfinim Bota o dedinho Na boquinha Vai descendo de ladinho E moro é nóis Na fita Eu passo o ser alfinim Bate as pernas Vai bem sim Eu vou morder seu umbiguinho Vai serginho Vai serginho Bate as pernas Vai bem sim Eu vou morder seu umbiguinho Vai serginho Vai serginho Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Vai serginho Vai serginho Eu vou lampear a sua orelha Vou morder seu pescocinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou descer mais um pouquinho, vou morder o seu Vai Serginho, vai Serginho Eu vou lamber sua barriga, te fazer muito carinho Mas o que eu quero mesmo é morder seu umbiguinho Bate as pernas, faz bem sim, eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho, vai Serginho Bate as pernas, faz bem sim, eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou beijar a sua boca, vou morder o seu queixinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou lamber a sua orelha, vou morder seu pescocinho Vai Serginho, vai Serginho Eu vou descer mais um pouquinho, vou morder o seu Vai Serginho, vai Serginho Ai Serginho, vai Serginho Ai Serginho, vai Serginho Vai Serginho, vai Serginho O baile bom é o baile do Dendê E a área viva é pra fortalecer Mas eu só vou descer, às 5 quando o baile acabar É Vem sim, que o baile bom é o baile do Dendê Dendê E a área viva é pra fortalecer Mas eu só vou descer, às 5 quando o baile acabar É É Vem sim, que o baile é o baile do Dendê É só o lazer, baile bom é o Dendê É só o lazer, baile bom é o Dendê Cheguei no baile, eu fui na área vip O artilheiro que me convidou É, mas só rolava Red Bull e Martini Mas o Contini foi que me volou Eu fiquei de olho só naquelas minas Que muito doidas ia até o chão A Popozuda tava muito linda E a Tchutchuga tava um avião É, mas o melhor do baile foi o recado que o Matrix me deu Ê, 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 que aquela glamurosa, ela escolheu um pra formar e foi eu É, demorou então O baile bom é o baile do Dendê, Dendê E a área VIP é pra fortalecer Mas eu só vou descer, às cinco quando o baile acabar É, vem sim Que o baile bom é o baile do Dendê, Dendê E a área VIP é pra fortalecer Mas eu só vou descer, às cinco quando o baile acabar Chegou o bonde de carro importado Os jogadores vieram zoar E se você quiser falar com o Rom BC, Lopes e Edício e o Lê também tá lá É, todos zoando no VIP dos VIP E as mulher é sempre de abalar Mas se você quiser formar com ela Tem que ter que te dar sabedança Vai! Toque de classe leve Mas isso tudo feito só pra você É, é, se liga Tu tá ligado amigo, VIP dos VIP só aqui no Dendê Demorou, gostou então Que o baile bom é o baile do Dendê E a área VIP é pra fortalecer Mas eu só vou descer, às cinco quando o baile acabar É, demorou Vamos lá, vem Que o baile bom é o baile do Dendê E a área VIP é pra fortalecer Mas eu só vou descer, às cinco quando o baile acabar É, vamos lá A gota Serra o fim